Claro que é uma fêmea, porque está transbordando sua feminilidade. Qual é o seu problema? Tem algo no olho? Puxa, eu adoraria ficar, mas eu... Eu tenho asma, eu não sei se vai dar certo se você ficar soltando essa sua fumacinha. Puxa, eu não sei se vai dar certo se você ficar soltando essa sua fumacinha. Puxa, eu não sei se vai dar certo se você ficar soltando essa sua fumacinha. Eu preparo um monte de coisas diferentes pra você. Sopa de sapo, carpaccio de olho de peixe, você escolhe. Adoraria. Princesa... Sim? Shrek. Eu estava pensando se você se vai comer isso. Princesa, eu... Primeiro, como está? Bem? Ah, eu também estou legal. Eu vi essa flor e pensei em você, porque ela é bonita e... Bom, eu não gosto muito, mas pensei que você ia gostar, porque você é bonita. Mas gosto de você mesmo assim... Estou com problemas. Ok, lá vou eu. Ele não é seu verdadeiro amor. O que você sabe sobre verdadeiro amor? Bom, eu... Quer dizer... Oh, que interessante. O ogro se apaixonou pela princesa. Princesa, santo Deus. Princesa. O ogro é a princesa. Shrek. É verdade? Vai lá, Shrek. Fiona? Sim, Shrek. Eu... Eu te amo. Mesmo? Mesmo, mesmo. Eu também te amo. Até achar o primeiro beijo do amor verdadeiro. E assumir a sua verdadeira forma. Que bom que foi um final feliz. I thought love was only true in fairy tales. I thought love was only true in fairy tales.